Fala aí galera da hora do YouTube, aqui é o Manozinho e estamos novamente aqui em Bully Scholarship Edition, e o Jimmy está muito de boa hoje mano, olha porque ele está olhando para a câmera, galera olha que fantasia sinistra, roupa de esqueleto do Halloween com a cabeça de abóbora, que eu esqueci de falar para vocês, mostrar, quer dizer, falar eu falei, mas eu esqueci de mostrar para vocês no episódio anterior, foi isso daqui ó, a cabeça de abóbora, olha lá, aparece como um item para o nosso quarto né, e a lápis escrito, aqui jaz algo morto, bom vamos aqui pegar um conjunto de química que é algumas TNTs, é isso? É, beleza, algumas bombinhas, vamos colocar nossa roupa tradicional de estudante, vamos aqui em roupas, uniforme escolar, beleza, é isso aí, aceita, beleza. Agora a gente tem uma aula, mas eu não quero ir para a aula, olha para onde eu quero ir, desafio dos mauricinhos galera, nosso primeiro desafio ó, tem desafio dos mauricinhos e papéis do personagem, vamos lá ó, ingressos para o cinema, vamos aqui em desafio dos mauricinhos, vamos lá então, olha a Eunice ali ó, aquela gorducha safada, será igual nosso encontro, talvez rolaria um beijinho aí no episódio anterior com aquela gatinha muito linda, gatinha assanhada, talvez ela nos daria, olha o pai do pai, o vô do Ben 10 ali de novo, nossa eu passei, aê, adentra essa esquerda aí, olha a anãozinha ali do vídeo anterior, beleza, é aqui hein galera, é aquele local lá de boxe que o cara tinha convidado a gente, então vamos entrar aqui para ver o que vai rolar, olha lá, já tem um cara ali treinando, tem outro ali também praticando, e aí cara, tu é um folgado, eu empurro mesmo, eu sou folgado né, começar desafio dos mauricinhos, vamos a ver, aí sim galera, como se fosse um torneio, um campeonato, alguma coisa do tipo, vamos lá, vamos arregaçar esse niga, primeiro assalto, primeira partida, vamos lá, look, let's go, opa, nossa, bem no meio do meu queixo essa foi, o cara já tá com o olho roxo, ó, ele vai atacar, vem, aê, nossa, errou feio cara, nossa, quem errou agora foi eu, beleza, errou, vamos aproveitar os erros dele para acertar, beleza, segura o XOR, beleza, é, a gente poderia ter finalizado o cara, a gente moscou, mas de boa, faz muito tempo que eu não jogava isso daí, vamos lá, segundo round galera, ai, ele desviou, nossa, no barriga, não, o cara luta muito mal, toma, nocauteamos, de meu campeão, beleza, ganhamos, 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 e agora, quem é o próximo, já é o primeiro mauricinho, vamos lá então, vai aumentando a dificuldade aos poucos, isso aí é magrelinho, magrelinho, fraco, nossa, ele é rápido, rápido, mas nem tanto, putz, tem que pegar os esquemas, tamo na vantagem, não Jimmy, desvia, nossa, ele não, vamos dar soco normal mesmo, não, desvia, beleza, não, acabou o tempo, a gente tá em vantagem ainda, isso é importante, o cara já veio com a guarda aberta, é assim mesmo? nocauteia, nocauteia Jimmy, ae, nocauteamos o segundo galera, e somos o vencedor da segunda partida, vamos lá, é briga de rua aqui, briga de ringue né, briga de rua é aquele filme lá, eu tô querendo fazer uma referência, aí, já aumentou, agora é o Parker, Parker, esse aí é rápido, é rápido, mas nem tanto né, sempre assim, é, os caras só tem essa tática né, olha lá, eu, esse cara aqui é mais esperto, defende, beleza, soco, defende, 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 nossa, a gente vai perder, ah, acabou o tempo, a gente ficou com um pouco, um pouco menos sangue que ele, beleza, vamos lá, vamos lá, o jogo tá ajudando a gente, tem um pouquinho de vida aí, ah, velho, você só faz isso, seu trapaceiro, não, eu apertei pra desviar, agora a gente tá indo rápido, agora a gente pegou o esquema, é só X e A, X e A, X e A, não, nossa, será que tem um terceiro tempo, tem um terceiro, beleza, tem um terceiro, agora a gente elimina, você já é um homem derrotado, cara, ixi, tá tonto, é engraçado que Jimmy nocauteia com o sogro no peito né, muito estranho isso daí, aquela garota ali, tá impressionada, tá, qual o nosso prêmio agora, boa galera, a gente vai ganhar aí a casa da praia, aê, conseguimos aí o clube da praia, nossa primeira casinha, vai pensando, um jovem de 15 anos já ganhando uma casa, muito bom, muito bom, no local, o livrinho lá pra gente salvar né, a gente ganhou o traje de box, essa casa aí é a casa mais da hora que tem né, pelo que eu lembro, calma, 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 já vamos entrar aqui de novo, entra, policial aqui não entra, um dia lá na parte de cima, nossa sangue tá cheio, então não vamos nem mexer com nada, que missão é essa? Os ovos, como que acessa lá? E aí meu querido, como que eu entro lá? Pula aí Jimmy, a gente foi pelo caminho errado, Jimmy, era exatamente por aqui, poderia se vestir mais apropriadamente? Olha a cara de coitado do cara, precisa de um suéter Aquaberry, vá, você pode comprar um suéter Aquaberry na loja de roupa, de Oddball World, vamos lá então comprar, onde é? não, aí, beleza, só a gente pegar aqui a direita, vamos lá, é esse traje aí que esses carinha ficam usando né galera, ó o voo do Ben 10 ali, pequeno rola de leve, tudo bem, pra começar o dia bem, hello, olha como o cara fala hello, jeitinho meio puxadinho assim, comprar roupas, camiseta Aquaberry, comprar roupa, beleza, é isso aí, isso é estranho cara, isso é muito estranho, fala sério, agora vamos ver o que aquele carinha vai falar agora pra gente, nossa quanta gente, quantas pessoas, vamos ver o que aquele cara vai falar pra nós, vamos aqui adentrar a esquerda, nossa eu pensei que ia levar um, ah é mesmo, a gente tá com a câmera ó, foto preta e branca, como vocês sabem né, eu falei em um dos nossos vídeos aí, que esse jogo a história ocorre no ano de 1995, o mesmo ano que eu nasci né, então vamos aí, iniciar a missão, os ovos olha, aqui ele é eu estava me perguntando se você virou, Hopkins nice Aquaberry sweater, tre chique sim, wow, você parece um pouco como o meu jardim de casa sim, então o que? sim, bem, enough sobre o jardim de casa ou algum doméstico bom, ouvir, eu e os homens foram planejando um pequeno um pequeno de casa, um pequeno de casa não gostamos do que você fez para aquele velho, Galloway um homens pode beber uma bebida se ele quer então? então, meu amigo, você, como eles dizem, é claro você é inglês? bem, não, eu só falo assim porque eu estou muito insegura você vê, meu pai é um homem de madeira então eu pretendo ser o dinheiro mas, em fato, eu estou realmente nouveau riche mas, menos sobre mim, meu pai escuta, nós vamos encerrar a casa do velho cool smash você vai pegar alguns ovos e eu e os homens em volta da minha casa beleza, galera, a gente vai ter que levar os ovos para a casa do Ted Ted, Ted vamos lá então inclusive ali é um mercadinho, né? e o negócio que eu per... olha de novo a anãzinha ali eu estou com um negócio muito chato de vício de linguagem nossa, outra anã ali, que que é isso? vício de linguagem e falar inclusive inclusive, toda hora estou falando isso já falei mais umas 300 vezes agora, né? haha vamos aí então pegar... dá para pegar um atalho por aqui? vamos por aqui então nossa, tem muito o que explorar nesse jogo esse jogo aqui também é sandbox jogo sandbox assim da Rockstar é demais Red Dead Redemption 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 Redenção Red Dead Redenção, né? é muito louco GTA 5 GTA San Andreas GTA Vice City Liberte City Stories muito louco também galera já joguei todos esses aí pra vocês terem uma ideia o único que eu ainda não terminei foi o 4 e o 5 que eu tô fazendo série com vocês o 4 eu não gostei muito mas o 5 a gente vai terminar em série got aola aqui got the eggs Hopkins? get them to me take them smashing now tell me Hopkins is it true you said i was inbred? no because first cousins is legal, my friend legal yeah ok yeah and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum it doesn't mean anything whatever Tad your family is your business don't lie Jimmy you said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding Um hermafro, o que? Não acta louco. Você disse que sua mãe também era legalmente sua mãe, e que provavelmente tinha webtoes. Eu não... Bem, só apenas em um chão. Tad, você não vai pegar esse tipo de maldito desse maldito, é você? Você... Você... Você foi ruda sobre a mãe. Vamos pegar esse papo. Esse Tad é muito otário, né, galera? Tá, encontre uma saída do jardim. Eu não vou lutar com os caras. Quer saber? Eu vou lutar sim. Defende. Que cara otário. Rasteira, bica, bica, bicudinha, morreu. E você aí, vai ficar aí camperando ou só? Hã? Eu odeio campers, cara. Saiba disso, olha como você morre fácil. Morre na parede, encaixotado ainda. Beleza. Como a gente vai escapar daqui? Nossa, que cara agressivo. Muito bom essa rasteira que a gente aprendeu. Com o tiozão lá da escola. Chave. Tranquilo. Aê! Saia do quintal. Era só pra fazer isso? Que fácil. Ah, damos aí uma surra nesses caras. Segura ele S para olhar para trás. Beleza, jogo. Já tô ligado. Não sei como a gente não levou um rolo ali. Olha o policial de lambreta. Vamos aqui nessa missão. Qual é? Qual é? Começar ingressos para o cinema. Creep Ratcher. O que é Creeper? Creeper, 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 Creepy. Já ouviu falar nessa palavra. Vamos ver o que vai ter que fazer nessa missão. Ei, Jimmy Hopkins. Eu sei que eu sou Pinky. Mas eu sei tudo sobre você. Todo mundo está falando sobre você. Todo mundo diz que você é maluco e angustiante e gosta de lutar. Gary disse que você é tão louco porque você é... sexualmente confuso. Sim, mas o Gary fala muito de mal. Oh, eu sei. Eu não gosto dele. Ele gosta de torturar as pessoas. Então, o que? Ele não vai me torturar. Eu estou feliz que você não é sexuamente confuso. Sério? Sim. Eu gosto de você, Jimmy Hopkins. Oh, sim? Mas eu preciso que você faça algo para mim. O que surpresa. Eu sou o último em linha e esse filme significa tudo para mim. Eu vou ter um lugar terrível. Você pode, por favor, tirar todas essas pessoas para mim? Por favor, Jimmy? O que é para mim? Eu sou uma princesa e eu preciso que as pessoas façam coisas para mim. Então, se acertar, porque eu quero ser primeiro. Oh, cara. Tudo bem. Ok, galera. Temos aí uma first aí no vídeo. A pequena princesinha do Mario e a princesa Peach. Oi, princesa Peach do cabelo castanho. Tudo bem? Tá. O que a gente vai ter que fazer? Ó. Como tem aquela galera toda ali para comprar, a gente rouba a bike dos caras. Beleza. Roubamos. Vai, mulher. Compra. Tem que sair da bike? Nossa, a bike deu uma pequena bugada ali. Você foi suposto ou não... Galera. Eu não prestei atenção nessa parte. Não é para a gente usar a violência. De pena. Eu tenho que prestar mais atenção nos diálogos. Vamos aqui novamente. Vamos lá. Não vamos utilizar a violência. Ok, pula aí. Pula o filminho da pequena princesa. Vamos lá, princesa Isabel. Aguarde ele. Limpe o caminho para a pink sem usar violência. Agora sim. Beleza. Vamos atrair o cara para algum lugar. Não é justo. Simples assim, né, galera? Era para mim fazer apenas isso. Olha só. Os caras todos correndo atrás da garota. Retorna ao professor. Ao professor? What the fuck? Fale com a Eunice. E aí, Eunice. De boa na lagoa? Pega alguns chocolates para a Eunice. Tá, vamos tirar a Eunice chata da fila. Vamos aqui no... Marca... Marca... Não. Aê, Jimmy. Drift. O voo do Ben 10 ali pulou para dentro da loja e saiu novamente. Gente, que loucura. Caraca, olha esse frango. O tamanho desse frango. Um monte de mosca. Que coisa nojenta. Sim, bombons são adoráveis. Vamos lá. Aproveitando a deixa ali que o tiozinho deixou da porta aberta. Não precisamos nem apertar o Y. Vamos lá. Aê, vamos entrar aqui. Nossa, foi bonito esse drift, hein, galera. Fala aí. Não vai rolar beijo não, hein, Eunice. Sinto muito. No vídeo anterior cedeu. Ah, não. Ah, que isso, galera. Não, o jogo, por favor. Não, não me faça. O jogo tá me obrigando a fazer isso, galera. Eu não quero. Por quê? Olha essa princesa aqui do lado, galera. Que linda, charmosa, elegante. Ah. Segundo encontro com o Eunice. Olha essa música de amor no ar, galera. Calma aí, eu quero pegar esse elástico. Me aguarde, Eunice. Já que o jogo tá me mandando, eu não tenho saída. Vamos lá, então. E lá, e lá. Tá bom, chega, chega. Gostou? Nossa, ela vai lembrar disso para sempre, galera. Ai, ai, ai. Beleza, aproxima-se do Trench. Eu não quero jogar esportes, é tudo. Ué, por que os caras se apostaram da gente? Ah, conseguimos. Nossa, calma, seu violento. Calma, conseguimos aí completar, galera. A garota ficou bugada ali na porta, mas ela conseguiu ir para o seu filme. Rasteira. Levanta, levanta. Humilhação. Jimmy é o cara que manda no bagulho. Fala aí, tiozão. Reúna todos os caranguejos. Ok, seis caranguejos. Como vai ser isso? Vixe, a gente vai ter que ir nadando. Não, desculpa aí, tiozão. Eu não vou poder fazer isso no momento, não. Sorry. Sorry, tiozão. Nossa, toda hora está passando esse anãozinho aí na cidade, olha. E aí, tia, de boa na lagoa? Tranquilo com a mesquila? Como vai? O pessoal está te zoando muito ainda? Tá? Ah, que pena. Tchau. Vamos fazer um cuecão? Ai, caramba. Atormentando adultos. Pega essa bike, pega essa bike. Pega a bike, pega a bike. Pega a bike. Vamos aí, galera. Beleza, galera. Esse vídeo já está num tempinho legal de gameplay. A gente vai ficando por aqui. Só que não. Sou muito troll. Fala aí, fala aí. Nossa, deu uma atropelada legal ali. Violência e autoridade. A gente está muito hardcore nesse vídeo. Fala sério. A gente está jogando muito bem. Vai, vai. Iniciei a missão. Mais uma missão, galera. Papéis de personagem. Vamos logo fazer essa missão que, desde o episódio anterior, a gente está enrolando. Vamos aí. Livraria. Beleza. Teitor dos nerds. Exatamente. Eu gosto das missões dos nerds, galera. Eu lembro que tinha cada missão épica. Tá meio desproporcional, ah. Tá meio desproporcional esse lápis aí. Tá bem grosso. Tô estranhando, gordinha. Dez centavos? Qual será essas donzelas? Donzelas, né, galera? Recupera as fichas de personagens perdidas do Melvin. Beleza. Tá, os valentões aqui com certeza tomaram. Tudo bem, você pegou algo do Melvin. Me dê aqui. Ah, que jogo é esse? Ele chuta seus... Tá de brinquete with me, né, cara? Ai, ai. Cara, viado. Levanta, levanta, levanta. Ah, já desistiu? Seu lixão. Não, vamos por aqui. Não, pula. Pula, Jimmy. Aê. Vamos aqui pegar esse pequeno atalho. Isso aí, Jimmy. Boa, garotão. Mais um elástico pra nós. 14 de 75. Tranquilidade. Tranquilidade. Tranquilidade total aqui. Nada de item. Vamos lá, então, galera. Tá por ali. O nosso próximo item. Ah, deu uma bugada de leve, então vamos andando. Ó o mascote aí, galera. Mascote. Da hora, né? A escultura do mascote. Opa, errou. Eu não quero enfrentar vocês, cara. Vai lá pro seu ginásio que vocês tem mais o que fazer. Estou ferrado, estou ferrado, estou ferrado. TNT. Bombinha, bombinha, bombinha. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Explode. Morre. Não. Eu vou morrer. Não, 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 não. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Ai, recuperando, recuperando. Corre, Jimmy. Corre, Jimmy. Amarelamos, galera. Tem que fugir. Tem que fugir mesmo. Sai daqui. Vocês são chatos. Tá dentro da escola? Tá, deve estar lá dentro. Beleza. Não, não tá aqui dentro, não. Nenhuma aqui dentro. Perca de tempo total, vamos lá. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não tá com o Kinect ligado, não, né? Tá fugindo, cara. Não vai fugir, não. Não. Maldito, sai. Estilingue. Você não vai fugir, não, cara. Eu nunca vi um cara mais velhado que esse. Toma, estilingada. Vai fugir? Beleza. Agora você não coge mais. Não. Inspetor, inspetor, não. Inspetor, não. Pegamos. Beleza, galera. Skate. Não, se afasta. Longe de mim. Esse episódio vai ser mais longo, galera. Pura diversão. Aí eu tô empolgado aqui demais com a história desse jogo. Tá ficando muito divertido. Então, o episódio vai se alongar mesmo. Fazendo o pobre nerd sofrer. Pô, cara. Você merece uma punição. Como esse cara corre? Que loucura. E aí, inspetor? De boa? Vamos lá, galera. Vamos entregar pro Melvin. Coloca o skate aí, time. Esse jogo aqui é do universo 3D. Ele ainda não é do HD, né, galera? O gráfico dele não é tão legal, mas... Pra que que a gente vai olhar pra gráfico quando o jogo tem história, nos diverte demais e é muito épico? Não tem nem o que falar. Pra que gráficos, né? Tanto jogo por aí que tem gráfico espetacular de seus olhos brilharem e sair arco-íris pela sua boca. Mas o jogo não é divertido. Né? Mas é isso aí. Eu vou aqui finalizando mais um vídeo. Isso aqui se estendeu um pouquinho mais porque tava muito divertido e eu decidi continuar aqui. E a gente continua no próximo episódio. Se vocês gostarem, galera, deixa um gostei, um favorito pra ajudar na divulgação e na avaliação do vídeo. E eu sou muito grato pelo apoio que vocês têm dado aí nessa série que tá sendo divertida aí. E vai ser uma série que com certeza vai marcar o canal. Ó, a gente tá em 7.64%, ou melhor, estava. Vamos ver quando a gente vai ficar agora. Salvando o conteúdo. Beleza, 12%. 12.03%. Então, é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram aí até o presente momento acompanhando. Sou grato mesmo por vocês estarem aí sempre apoiando o canal. É isso aí. Eu fico por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!